aqui rapaz eu tô aqui é o jorge volkson com pulinho e tudo aqui ó mostrando as rodas para edson edson chats através do facebook.com barra jamur bikes ele perguntou sobre rodas promoções de rodas e nós temos aqui eu tô com uma over hill uma roda para mountain bike aro 26 para cubo centerlock apenas 329 reais o par de rodas tá com blocagem tudo tem direito tá a gente tem diversas opções também da visão tem a concept saindo a 859 a gente tem que mais futura que olha isso aqui é tudo roda futura visão futura 1219 tá tem crank brothers aqui na casa dos três 23 e alguma coisa roda que 3290 reais tá tem várias opções tem shimano também tem roda r 500 em roda rs11 tem futura tem concept tem alex rins cara vai acabar o tempo eu não vou falar a quantidade de roda que tem você só vai poder ver esse monte de caixa aqui no www.jamuribikes.com.br no nosso estoque entupido de rodas para você edson parece valeu tchau